Nessa semana eu recebo um vídeo, aliás uma foto, eu recebo uma foto de Curitiba, de um querido pastor, Gerson Bratwick Marx, Gerson, formamos juntos, dizendo, conhece essa pessoa? Falei, lembro porque ele fez um telhado, num sobrado onde a gente morava em Curitiba, chovia muito, muito frio, mandamos fazer um metro e meio assim por cinco metros, uma cobertura, para a Miriam estender roupa, eu estou preenchendo a ficha do filho e da nora, ou da filha e do genro, vamos ver ali no vídeo, eu falei, mas o que vocês têm a ver comigo? Esse rapaz trabalhou na sua casa, e você deu um suco de uva, ele tomou o suco, você deu um suco de uva para ele e um livro, ele tomou o suco e não leu o livro, mas a esposa entrou numa crise depressiva e leu o livro, e a esposa se converteu, sete anos depois ele se converteu, e hoje toda a família está na igreja por causa desse livro, e por que eu vou falar isso? Porque na nova sociedade eu quero morar com o Osiel e com a Gislaine, Osiel eu lembro de você, calado, tímido, trabalhador, um grande profissional, um carpinteiro de mão cheia, mas eu não imaginava Osiel, que aquele livrinho que eu não sabia mais, como conhecer a vontade de Deus, um plano de cinco dias de Morris Vanden, fosse um instrumento do Espírito Santo para salvar a sua esposa, levar o Evangelho a você e nessa manhã, parte da família deles estão batizando, assista esse vídeo, porque depois tem outro, coloca aí para mim, por favor querido, esse é o pastor Gerson Marques, esse casal, eu estive na casa deles na sexta-feira, na sexta-feira estivemos lá, preenchendo a ficha do filho, e da Nora, então eu perguntei a você, como você se converteu, qual foi a sua resposta? Como eu já tinha dito, como direção de Deus, conheci um casal, adventista, o nome dele é Walter Vecchia, o nome da esposa lá não lembro mais, já faz uns 10 anos, não é amor? Então, aí terminei ali o trabalho, que eu sou o trabalho de construção civil, aí ele já me indicou para um outro cliente, aí lá eu trabalhei e tal, e vi ali pessoas entrando, saindo, pessoas falando de igreja e tal, aí concluí o trabalho, e concluindo o trabalho, eu ganhei um livro e um suco de uva, aí eu falei, ah, peguei aquele livro, coloquei aqui, cheguei em casa e tomei o suco de uva e dei o livro para ela, e ali foi, mas quem que te deu esse livro? Pastor Gilson, né, na época, é, Gilson Grittner, isso mesmo, Pastor Gilson Grittner, que deu para a gente, você conhecia ele não? Não, eu não conhecia, tanto que, eu fiz tudo o trabalho, eu só me lembro que, do trabalho, e que eu saí de lá com essa meditação, esse livro, e o suco de uva, né, aí não tinha mais importância, né? Você tomou o suco, e o livro você deu para a esposa? Dei para a esposa, aham, então passa para ela, o microfone, você parece que gosta de ler, né, Gislaine? Eu gosto, eu gosto de ler, daí ele chegou com o livro, e ele tomou o suco, né, eu acho que eu nem vi o suco, falar bem a verdade, aí o livro, eu estava passando por um momento bem ruim da minha vida, né, eu estava com, fiquei afastada dois anos do trabalho, com síndrome do pânico, e eu era evangélica já, de uma outra denominação, e eu me sentia muito mal toda vez que eu ia na igreja, porque eu era muito julgada, que, né, eles entendiam que aquela doença era uma possessão de espíritos maus, e eu estava muito aflita, com muita dor no coração, muita tristeza, muita angústia, eu ia para a igreja, chegava, assim, mais mal do que eu ia, e esse livro chegou como um refrigério, porque era um livro de perguntas e respostas, o que Deus estava falando comigo, né, todos os questionamentos que eu tinha, o livro respondia. Você não lembra o nome do livro, né? Eu tirei um print no meu celular ali do nome do livro, mas agora não me recordo, mas já, daqui a pouco eu passo. Aí, eu li o livro, e daí, no próximo sábado já, eu procurei uma igreja adventista, que foi a igreja do Jardim das Méricas, que naquele momento a gente morava lá, e o dia que eu fui na igreja, estava cantando a Melissa Barcelos, e o marido dela pregando. Então, para mim, assim, foi um encontro com Deus, chega a me emocionar mesmo, assim, porque foi, assim, tudo o que eu queria estava ali naquela igreja, desde a recepção, fui muito bem recepcionada, a pregação veio de encontro, as minhas necessidades, e dali eu não saí mais, demorou mais sete anos de oração para o meu marido se batizar. Amém! E o suco demorou para fazer efeito. E depois de sete anos, agora acho que faz três, quatro anos que ele está batizado, ele desceu as águas do batismo, e para a honra e glória do Senhor, esse final de semana, como o pastor já falou, vai descer as águas do meu enteado, a minha nora, a nossa nora, e a gente crê que, pela graça de Deus, a gente vai conseguir converter mais almas, os nossos familiares, porque Jesus está voltando, e a gente quer que todos eles estejam nos céus. Amém! Me diga mais uma coisa, eu perguntei para vocês se o pastor Gilson Gritner sabia dessa história. Vocês disseram que não, né? Não. Mas agora ele sabe, porque eu mandei uma mensagem para ele, e agora ele vai receber também esse vídeo. Então, eu quero que você olhe para aquela câmera ali, e mande um recado para o Gilson, depois, o pastor Gilson, depois você também manda um para ele, agradecendo, né? Porque vocês não tiveram a oportunidade de se reencontrar, né? Olha, falem algumas palavras para o pastor Gilson Gritner. Então, pastor, continuo te acompanhando, né? Está no NASP agora, continuo vendo suas pregações, e eu não sabia também que aquele Gilson era o Senhor. Esses dias que eu fui perguntar para o meu esposo se era o mesmo, ele falou assim, não, é esse mesmo, me recordo dele, e eu agradeço por o Senhor ter mostrado, né? Através do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ter dado o livro para o meu esposo, e hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. Bom, pastor, também tenho muito a agradecer, né? Porque hoje eu vivo uma vida melhor, minha vida mudou, transformou, né? E vivemos em paz no meu lar, com a minha esposa, e agradeço mesmo que naquele dia não fez nenhuma importância, mas faz hoje na minha vida, e que todos aí os irmãos, né, continuem entregando os livros, né? Talvez chegue em alguém, né, esse livro e para salvar novas pessoas, né? Que já também já está rendendo frutos, né? Além de mim, meu filho também vai se batizar, minha nora, né? E eu já estou dizendo assim para o meu filho, vai pregando ali para os seus irmãos também, né? Vai dando testemunho para que eles aceitem Jesus também. Amém. Espero que isso rende muito mais ainda. Amém. Muito obrigado, pastor. E o nome do livro é Como Conhecer Deus, um plano de cinco dias. Pastor Gilson, um abraço a você, a toda a comunidade aí do NASP, que Deus possa continuar usando, olha aí, mais estrelinhas para a sua coroa. Um abraço também à professora Miriam. Se você olhar para aquele lugar ali atrás da igreja, ali havia 100 mil livros. Não tem mais nenhum. Eu não sei quantos você distribuiu. A semana eu distribuiu uma caixa. Mas lá no céu, creia nisso. Vai acontecer isso. Isso é profético. Alguém vai te procurar e vai dizer, eu não imaginava, eu não deixaria alguém sair da minha casa sem um livro, que é costume da Miriam e meu. Os porteiros que moram no nosso prédio recebem. Todos lá receberam a meditação matinal da Miriam. E esse livro levou uma pessoa a Jesus. E eu não sabia. Isso foi em 2006. Portanto, se passaram 13, 14, 15 anos. Está aí. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Obrigado.